Vamos dar uma conferida no que virá amanhã, além de a gente ver algumas informações a mais de otimização do jogo e também a gente ver algumas minhas perguntas e minhas respostas da GT. Bem-vindo, Cavalizadores Amazonas, é mais um vídeo aqui no canal do NEM e vamos dar uma conferida no que eles postaram no Face. Então começando, vamos ter aí a convocação do Shijima, ele não será banido na primeira semana, muito bom, acho isso muito da hora, se pegar o banner e não jogar com ele é paia, independente se ele é quebrado ou não. Então teremos aí a continuação do PVP Melee, lembrando, agora para comprar bilhetes e Doritos somente no fim de semana e ontem eu postei o meu vídeo lá no NEM SER, vou deixar indicado nos cargos para caso você queira conferir as duas formações que eu utilizei e também você ver o tanto que eu consegui de recompensas e tal, passando algumas dicas do PVP Melee, como é que eu faço mensalmente, vai estar lá o vídeo, 8 minutinhos para vocês darem uma conferida no meu PVP Melee e as minhas recompensas caso vocês queiram dar uma conferida. Teremos um novo cosmo, né, que eu não conheço, ele vai ser disponível no mercado, né, e felizmente eles não falam se vai ser adicionado algum outro cosmo ou não, a gente vai ter que descobrir na marra, mas enfim, vamos dar uma conferida. Normalmente fica escrito nos baús de cosmo, né, se temos aí algum baú novo para algum cosmo ser adicionado no baú ou não. 4, Nova Pele, Geminicano, Redenção Galáctica, aquele, se não falam, concurso de skins que teve, finalmente eles vão nos oferecer na última semana de janeiro, né, eles falaram que era em janeiro. Aqui é o mangá do Mu, bom pra caramba, né, o Mu inclusive, eu comecei a jogar com ele, fiz uma live semana passada, vou postar essa semana ainda o vídeo no NEM CL, eu baixei a live para postar a minha gameplay com o Mu, e ele, 4 lutas, ganhei 3, até que foi bem, foi bem aí o Mu, aí vai ter 2 lutas do Mu, do meu Mu, na verdade, lá no NEM CL. Aqui os 6, novos eventos, a Roda da Fortuna, né, aquela roda que a gente sempre quer pegar o Murmúrio e nunca pega o Murmúrio, né, infelizmente. Benção de Renascimento, eu esqueci o que é essa Benção de Renascimento, Caçador de Tesouros, os Caçador de Tesouros cada vez vêm numa temática diferente, uma temática que você fazia umas missões, e era do Poseidon, se não me engano, na época, a gente teve a parte do Hags também, que eram umas missões extras, tipo modo campanha, mas também tem Caçador de Tesouro, aquele que veio do aniversário do Hags, né, que a gente pega umas recompensas, tem os itens S, S e A, né, que a gente nunca pega os S, normalmente, que se você gastar, acho que R$1.000, R$1.500, você fecha o evento, mas, de qualquer forma, eu acredito que seja esse mesmo, que o outro lado do estilo modo campanha não vem mais, que eles repetiram o nome, pelo menos na tradução, não está vindo. Mas esse Caçador de Tesouro é legal mesmo, para o V2Play dá para pegar bastante recursos aí, de boa, né. Alquimia do Continente Mu, ou esqueci o que seria essa Alquimia do Continente Mu, o mais óbvio, né, amanhã eu vou fazer o vídeo, mostrando o que foi inserido no jogo e os eventos, dar dicas, se possível, né, e teremos o Gato da Fortuna na próxima segunda-feira, já anunciado. Para finalizar, teremos o evento temático de Masmorra do Shijima, que, na verdade, é o modo história do Shijima, isso é muito bom, né, a gente sempre pega aí três baúzinhos de freguiça de livro azul e três baúzinhos de gema, normalmente, né, que a gente pode conseguir de um a três, normalmente vem três, normalmente vem três, mas você pode ser o sortudo aí de conseguir pelo menos um a mais do que três. Agora eles vão falar sobre otimização da pele de Athena, então deve estar bugado aí, eu acredito que seja a skin da Athena, né, que a de praia dela, que eu uso, né, a de capacete, quer dizer sim, capacete ou de capacete, eu não sei qual que eu uso, e eu não vejo nenhum bug, né, dá bug quando, tipo, ela abre, assim, e fica travando o emulador ou o celular, mas como eu não tenho a de praia, então acredito que seja na de praia. Dois aqui, novos servidores não desbloquearão a função de duplo ban, duplo imortal 3. Então eles estão falando aqui que quando o, talvez, o servidor, por um mês, ele não terá a função de duplo ban, e, tipo, isso é bom, né, porque, tipo, você não tem quase ninguém pra jogar e vai ter duplo ban ainda no novo servidor, então se você tá pensando em começar num novo servidor, abrir uma nova conta, saiba que não terá isso, aqui eles não falam por quanto tempo será, mas acredito que seja até o lançamento do próximo servidor, e eu especulo. O 3, os efeitos de aptidões de Athena e Grand Poupe, que eu não sei o que seria esse Grand Poupe, serão vistos ao mesmo tempo. Eu não sei se esse Grand Poupe é um personagem ou é uma skill, mas tá falando que a Athena e esse tal Grand Poupe, que eu não sei se é uma skill da Athena ou não, será realizada ao mesmo tempo, ok, né, a gente sabe que vai ter duas alterações na Athena, uma na skin e uma nas skills, o efeito dela. 4, adicionado uma animação de convocação de Gold Yorga. Como assim? Agora que eles vão inserir uma animação? Inclusive, já deveria ter inserido a animação dos outros personagens dos Doze e Ouro, né, pra caso você não viu, vou deixar linkado nos cards, o vídeo mostrando a animação dos todos os Classe S de quando lançou o jogo, né, dos Doze Gold, GM, Mayura, Sagitário, eles têm animação no servidor japonês, e eles poderiam somente baixar e colocar aqui no servidor global, que não colocou ainda, né, não só no global, mas em todos os servidores aí do Sensei Awakening, né, que o japonês chama Rising Cosmo. Então, beleza, vamos ter uma animação de convocação do Gold Yorga, que talvez ele vai ter aquele fundinho do Xun Divino, do Xiru Divino, enfim. Fica mais bonito, mas poderia colocar dos outros também, que já tem pronto, né, só o pá e as animações. Continuando, aumento do número de membros da Legião Elite para membros da Legião 5. Isso aqui tá falando que vai aumentar o número de membros da Legião Elite, eu nem sei lá, será que Elite seria alguma categoria, tipo, top rank, porque como a minha Legião, ela é top, faz o que você quiser, mais ou menos assim, né, então a gente fica bem embaixo no rank. Seis, o desbloqueamento de eventos alterados do nível 13 para o nível 11. É uma diferença legal, né, mas isso aqui dá pra você desbloquear no primeiro dia de jogo, então pra quem for abrir uma conta nova, quiser começar uma conta no servidor novo, por exemplo, o evento vai ser desbloqueado no nível 11, né, que era 13. Mas assim, acho que com duas horas de jogo, dá pra você chegar no nível até 20, se não me engano, né, isso aí é quando você tem tempo, quando você tem tempo vai ficar mais difícil subir de level, né. Mas isso aí, então deu uma melhoradinha aí. Ou seja, se o cara foi finalista do Jamiel, sei lá, demorou 5 minutos pra logar na luta, né, tipo, até 10 e 5, deu 10 e 6, por exemplo, ele é desclassificado, agora não, vai ser 10 e 1, ou seja, quem for finalista do Jamiel tem que estar logado às 10 da noite e entrar na partida. Eu achei um pouquinho radical, eu acho que 60 segundos é muito pouco tempo, né, sei lá, tipo, se a internet caiu, precisou reconectar, eu acredito que daqui a alguns meses a gente deva ver alguma alteração sobre isso. Mas só terá alteração se tiver algum problema e alguém reclamar com a GT, que, olha, eu fui reiniciar lá o meu PC, fui reiniciar lá o meu celular e eu fiquei como offline. Se todas as lutas ficarem normais, aí não terá essa alteração, mas se tiver isso reincidente, né, tipo, uma vez a cada dois meses, talvez aí a GT possa alterar isso daqui também, que eu acho que 60 segundos é puxado. 8, vou otimizar do cálculo mensal, do montante do evento, de rebate mensal, eu esqueci o que seria esse rebate mensal, se é o, no caso, dano em algum boss, 12 templos, desafio ártico, ou acredito que seja alguma coisa nessa vibe, não tenho certeza também, deixem aí nos comentários se vocês se lembraram do que que é. Perguntei aqui no Zap, ninguém lembrou até o momento que eu fui gravar esse vídeo, e otimizou a lote de exibição de dificuldades do Shrine, que seria o Altar, né, e isso aí a gente vai ver o que que eles vão alterar na otimização. Isso é legal que a gente dá, tipo assim, uma especulação que pode vir o grande mestre, o especialista, não sei, né, ele tem quatro dificuldades, mas no geral são cinco dificuldades, igual ao espaço astral, e, sei lá, talvez eles estão otimizando pra preparar a última dificuldade ali em breve, não sei. E agora temos nossas perguntas e nossas respostas, mas antes de eu comentar sobre elas, não se esqueça de deixar o meu canal com seu like, inscrição, se possível, compartilhar, e seguir também os meus outros canais, inclusive na roxinha, que é onde eu vou começar a fazer live, duas vezes quatro, sempre jogando aí os duelos galácticos com vocês, a partir das quatro, jogando algum outro jogo aleatório. Ontem eu consegui fazer uma live de 50 minutos, porque a minha net estava bugada. Aguardo todos vocês que estiverem de bolsa aí no período da tarde, pra bater papo, discutir alguns assuntos e fazer aquelas gameplays. Então vamos lá! Temos perguntas e respostas para si. Primeira pergunta, podemos obter as peles do Tauro e Sagitário, né, porque, como se alguém ficasse, várias pessoas perguntando sobre a skin do Aldebaran e do Seco e Sagitário, né, mas eles falaram que, provavelmente, a próxima skin, depois da do Shura, que ainda não vi, né, o lançamento, vai ser do Seco e Sagitário, porém, no momento, não existem planos para o Aldebaran, né, porque o Aldebaran é brasileiro e Aldebaran e brasileiro não desiste nunca. Eles vão ficar esperando. Segundo, haverá mais eventos semelhantes a Benção de Rabbit? Eu esqueci no momento qual é esse evento, mas eles estão falando que no momento não existem planos para isso, mas vamos considerar a sugestão. Deixem nos comentários também o que seria essa Benção de Rabbit, que eu vou fazer um post no comentário fixado do que vocês estão falando aí que não está traduzido ok aqui, beleza? É só ler o comentário fixado no topo para vocês verem o que seria essa tradução. Mas, enfim, se você já sabe o que é, não tem planos para isso no momento, mas, futuramente, eles podem repetir o evento. Eles gostam de reciclar eventos, lógico, né? E é legal reciclar eventos que quase nunca aparecem, né, porque tem os eventos que quase nunca aparecem. E outros eventos que vivem aparecendo. E, por fim, como podemos adquirir a nova pele do cano de gêmeo, ou a skin, aqui é só falando que vai ser tipo de login diário, né? É só você logar do dia 27 ao dia 2, ou seja, um evento de 5 dias, pelo que parece. Aí você conseguirá resgatar a skin do cano. Então vai ser bem fácil, você só terá que logar todos os dias, se não rip a sua skin e ela só deve voltar, né? Normalmente, essas skins, quando perdemos. Via Patreon, né? Quando tem aqueles eventos que dá para comprar skins perdidas por cupons e vai saber algum dia na loja estrela. Beleza? Então é isso, cobrados Amazonas. Isso aí é o que tivemos de otimização, minhas perguntas e minhas respostas, e o que teremos para amanhã. Lembrando que, provavelmente, teremos aí, talvez, sexta-feira, a Toca Limitada com a poeira divina também. Então, se não vir na manhã, né? A quarta-feira, teremos aí a Toca Limitada na sexta-feira, que eles nunca anunciam aqui também. Então, comenta aí o que você mais gostou dessas novidades aqui, do que você não gostou, caso você não gostou de alguma coisa também. E, claro, nos vemos no próximo vídeo, ou na live. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri